Tão importante quanto a filtragem do combustível, do óleo e do ar que chegam ao motor, a filtragem de impurezas do ar direcionado à cabine melhora o ambiente, proporcionando ar saudável para dentro do veículo. O filtro do ar para cabine TecFill filtra gases como dióxido de nitrogênio, óxido de azoto, dióxido de enxofre e ozônio. Dependendo das condições do ambiente, a concentração de partículas pode chegar a valores de 10 a 80 bilhões por metro cúbico de ar. Os principais indícios de que o filtro do ar para cabine e ar condicionado está saturado são odor desagradável e contínuo, aspiração de vapores inoportunos e de difícil eliminação, restrição na entrada do ar para cabine, sensação de ambiente carregado e perda da eficiência do ar condicionado. No tempo recomendado pelo fabricante, troque o filtro de cabine pelo filtro TecFill para garantir a qualidade do ar que você respira, prevenindo assim o surgimento de doenças respiratórias e alergias.